Ao fim de 17 dias de paragem competitiva e pela primeira vez depois da saída de Ulco, o futebol do Porto avança para o Dinamo de Zagreb, equipa que venceu os últimos 7 campeonatos da Croácia. O adversário do bicampeão português sofreu 22 golos na fase de grupos da última Champions, é recorde negativo da prova. O Porto tem por objetivo mínimo chegar aos oitavos de final. Vítor Pereira deve apostar em Steven de Fur para a vaga do lesionado Fernando. Silvestre Varela, talismã nos últimos encontros da seleção portuguesa, é nome consensual para uma das alas do ataque nos terrenos que costumavam ser pisados por Ulco. Rolando ficou no Porto a cumprir castigo e Juan Iturbe foi chamado à lista de 19 jogadores escolhidos por Vítor Pereira para a visita ao Dinamo de Zagreb, onde joga o português Tonel. Dinamo de Guievi, Parri e Saint-Germain completam o grupo A da Liga dos Campeões. Antero Henrique e Reinaldo Teles lideram uma comitiva portista sem pinto da costa, recentemente operado ao coração e que ainda está em fase de convalescência.